Esse é meu mano Zaco Oliveira, trem machucado do Youtube Eu te como gostoso, mas é no particular Então fica de 4, fica de 4 É de 4 quem tu toma Fica de 4, fica de 4 Fica de 4, fica de 4, fica de 4 Fica de 4, te bota gostoso Fica de 4, te como gostoso Depois que mamar um pouquinho, novinha como de novo Fica de 4, te como gostoso Fica de 4, te como gostoso Depois que mamar um pouquinho, novinha como de novo Vai, 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 dá socada na minha xota Com gostinho que quero mais Quero a socada do uso Venha ser meu professor Com a pegada de macaco O lobo mal me arrebentou De 4 tu soca tudo De 4 tu bota tudo Que eu gozo falando amor De 4 tu soca tudo De 4 tu bota tudo Que eu gozo falando amor Foi só picada onde a velha Que a minha xota enxou Foi só picada onde a velha Que a minha xota enxou Foi só picada onde a velha Que a minha xota enxou Foi só picada onde a velha Que a minha xota enxou Então fica suave, novinha, não vai no seu avô Então fica suave, novinha, não vai no seu avô Fica de 4, 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 te bota gostoso Fica de 4, te como gostoso Depois que mamar um pouquinho Novinha, como de 4, fica de 4, te como gostoso Fica de 4, te fundo gostoso Depois que mamar um pouquinho Vai, 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 vai Dar socada na minha xota Com gostinho que quero mais Quero a socada do urso Venha ser meu professor Com a picada de macaco O lobo mal me arrebentou De 4 tu soca tudo De 4 tu bota tudo Que eu gozo falando amor Isso aqui é Isaac Oliveira pra caralho Pita Foi só picadão de abelha que a minha história tá em show Foi só picadão de abelha que a minha história tá em show Foi só picadão de abelha que a minha história tá em show A CIDADE NO BRASIL